Enquanto isso, já tem o pãozinho aqui, o requeijão vou dar pra eles. E ó, um litro do leite que eu vou fazer rende um pote desse. E se você quiser comprar esses potes de vidro bonitos e baratos, é na rua Tabatinguera, aqui em São Paulo. Então, ó, por favor, eu quero a opinião. É muito gostoso, caseiro, não tem conservante e faz super bem. Isso sim representa uma economia pra família dos brasileiros, porque quem tem filho em casa e quem não tem também, adora requeijão. As crianças amam o requeijão e aprender a fazer o requeijão em casa... E é ótimo pra saúde, Silvia, porque esse não tem porcarias, é muito bom. Então, pra você que tá chegando agora, requeijão cremoso, caseiro, e um pote desse sai por menos de 6 reais. Papel e caneta na mão que eu vou te ensinar a fazer agora. Aqui, um litro de leite, tá? E suco de meio limão. O que a gente faz? A gente talha o leite, tá? Aliás, eu vou ensinar outra receita com leite talhado pra vocês em breve. Talhou o leite aqui, fica assim. Então, é como se você colocasse o ácido dentro do leite. É quando você para, tá vendo? Que ele quebra aqui, ó. Então, eu talhei o leite com o limão. Aqui vocês não conseguem ver direito, mas quem cozinha em casa sabe muito bem o que acontece quando você coloca ácido no leite. Aqui, com esse pano multiuso limpinho, eu derrubo o leite. Coloca aqui. Cuidado que esse leite tem que tá fervendo, então tá quente, tá? Pode deixar, obrigado, tá? Então, aqui a gente faz o quê? A gente aperta bem esse pano multiuso. Eu gosto de usar dois pra não ter perigo de rasgar. Apertou bem, vai pro liquidificador, tá? Com 25 gramas de manteiga e 25 gramas de queijo parmesão ralado. Por que o queijo? Pra dar um gostinho a mais e a manteiga vai dar a cremosidade e o brilho do nosso requeijão caseiro. Então, ó, um litro de leite, pode fazer até dois, porque daí você já fica com dois potões de requeijão bem gostoso na sua casa. Então, aqui você espreme bem. Esse aqui que sai clarinho é o soro do leite, tá? Então, aqui a gente tem o soro do leite. E você pode usar um pouquinho do soro do leite pra bater no liquidificador ou usar o próprio leite pra dar a consistência do nosso requeijão cremoso. Pronto, olha como fica. Cuida pra fazer em casa, porque o leite tá quente. Então, esse aqui é o leite talhado, que eu apertei bem pra pegar só essa parte. Coloca no liquidificador. Com os 25 gramas de manteiga e parmesão, um pouquinho de sal também. Coloca tudo ali. Aqui e tal, já dá aí. Então, lembrando, um litro de leite, 25 gramas de manteiga, uma pitada de sal e 25 gramas de parmesão ralado pra dar um gostinho bem especial pro seu requeijão cremoso. Lembra que se você fizer em casa, é mais barato do que comprar no supermercado. Então, coloca aqui, 25 gramas de manteiga, que são aproximadamente duas colheres de sopa generosa, um pouquinho de parmesão. Tá? Dá um pouquinho do soro pra mim, por favor. E coloca um pouquinho do soro pra bater bem, tá? Detalhe aqui, é que ele tem que ficar pelo menos duas horas na geladeira, pra ficar com a consistência do requeijão cremoso. Então, vamos lá. Então, bateu, até ele ficar bem liso. E você tem o seu requeijão caseiro cremoso prontinho. É só deixar na geladeira por aproximadamente duas horas. Aí você pega um pote de vidro bonito que você tem em casa e pode ser de plástico também. E ele fica assim, ó, que nem esse que o pessoal já comeu. Gostaram? Ótimo. Muito bom. Nossa, maravilhoso. Ele fica com a consistência certinha. Tão vendo? É muito gostoso. E é caseirinho. Bem leve. Luísa, quanto tempo dura que dá pra deixar na geladeira? Ah, eu recomendo cinco dias bem fechadinho e nunca coloca a colher na boca e volta pro pote. Acho que esse é o maior segredo, que é a Zeda. E agora...